A nossa participação na política e nos destinos do país é extremamente pequena e nós aprovamos esse ano no dia da mulher, no dia 8 de março. A minha proposta era para ser 40% da participação das mulheres nos conselhos da administração pública. Foi aprovada com 30%. Em outros países, sempre na Noruega, a participação é de 40%. Então, agora foi para a Câmara. Nós estamos tentando na Câmara para ver se o relator faz logo o seu parecer e vamos aguardar para ser sancionado. Legenda Adriana Zanotto